Música É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC Elas procuram esses caras quando elas querem fazer É a tropa do rouba, é a família IC As meninas vêm pra cá e ficam à vontade Nós pode ser pica, mas não perde a humildade Nós zoa, nós marola, mas nós nunca perde a linha Quem falou foi o Falcão, o Gordo e o Doquinha Quem vem tá soltando a voz é o Felipe XXT É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC Tá maluco mexendo com cara desse, não fala nem que me conhece É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a tropa do rouba, é a família IC As meninas vêm pra cá e ficam à vontade Nós pode ser pica, mas não perde a humildade Nós zoa, nós marola, mas nós nunca perde a linha Quem falou foi o Falcão, o Gordo e o Doquinha Quem vem tá soltando a voz é o Felipe XXT É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC É a tropa do rouba, é a família IC Tá maluco mexendo com cara desse, não fala nem que me conhece